Senhor, em tudo quero me submeter A Ti, nos pequenos e sublimes gestos Te enaltecer, não que precises do meu pobre nada Pra ser quem és, Senhor Em tudo quero me submeter A Ti, nos pequenos e sublimes gestos Te enaltecer, não que precises do meu pobre nada Pra ser quem és Mas eis-me aqui Toma minha vida como oferta de amor Que ela seja um sacrifício vivo Santo e agradável A Ti, Senhor A Ti, Senhor Mas eis-me aqui Toma minha vida como oferta de amor Que ela seja um sacrifício vivo Santo e agradável A Ti, Senhor Um holocausto de amor A Ti, Senhor Um holocausto de amor Uh-oh-oh-oh Um holocausto de amor Um holocausto de amor Obrigado.